Seu mundo, foi bom explorar você. E agora, como é que eu faço pra você sumir? Pra o quê? Pra você sumir, como é que eu faço? Eu? É? É só apagar o mundo. É? Peraí, será que funciona? Não, não, funciona não, mas antes não, porque senão eu vou sumir, tá ligado? Para, 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 para! João, funcionou. Então esse foi o teste aí, testando o número do João como Cid no Minecraft, no vídeo de hoje. Se tiver gostado, meu melhor amigo sumiu. Oi, meu chapa. Para procurar ele, passe no canal dele, que estará aqui na descrição. Deixe o seu like, o canal do Jotinho estará aqui. Comenta se vocês acharam, compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. E até o próximo vídeo. Tchau!